Pois, maltinha, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de horror sobre a vivência. Portanto, no último episódio, como vocês podem ver no canto superior esquerdo, tivemos a tratar da energia da lanterna e podemos utilizar pilhas para recarregar, então, essa energia. Ok? Agora está a 100%. No futuro, isto vai ser nos widgets, aqui embaixo, como nos jogos clássicos, ok? Mas hoje não vamos tratar de widgets, vamos tratar da intensidade da luz da lanterna. O que é que eu quero fazer? Eu quero que quando a pilha, a energia da lanterna, tiver a chegar ao fim, ok? Eu quero que a intensidade de luz seja menor. Portanto, quando a pilha está quase no zero, quando estamos quase a ficar sem energia, eu quero que a luz fique um bocadinho menos intensa para o próprio jogador perceber que, aí, atenção, tem que mudar a pilha e é um bocadinho mais realista. Acho que as lanternas funcionam mais ou menos assim na vida real. Ok? Antes de mais, queria agradecer aos Patreon, ok? Obrigado pelo apoio. Como eu estou a falar de dizer, os Patreon têm o projeto disponível no Patreon e têm, por exemplo, um episódio onde podem adicionar slots de inventário com uma mochila. Ok? Portanto, vamos lá começar o episódio. Obrigado também à malta do YouTube. Mente like, subscribe, comenta que faz isso tudo, que quer uma grande ajuda também. Ok? Portanto, obrigado a todos que apoiam. Vamos então abrir o nosso personagem. Onde é que ele está? Está no jogo. personagem. E vou relembrar-vos que nós, na nossa Spotlight, ok? Não estamos a usar a intensidade aqui. Ok? Estamos a usar a intensidade ou o nível de luz, a intensidade de luz, aqui embaixo, no nosso perfil de luz, porque estamos a usar este método para dar aquele efeito realista de lanterna, ok? Portanto, se vocês não tiverem isto ativado, é a mesma coisa, a maneira de programar é a mesma, mas vamos usar esta intensidade e não aqui esta, ok? Relembro também que temos a intensidade definida a 1, ok? Portanto, 0 é a luz apagada, 1 é a luz na sua máxima intensidade. Ok, agora vamos ao nosso nível 1, atores, componentes e vamos ao nosso lanterna, BPC lanterna, e vamos criar uma nova função. Eu vou-lhe chamar Fintensidade de Luz, ok? E aqui a única coisa que vamos fazer é ir buscar a nossa... A nossa... Onde é que ela está? A nossa lanterna, está aqui em componentes. E como falámos já há pouco, temos que ir buscar a nossa IES Texture, não é a Texture, desculpem, temos que ir buscar a IES Intensity. Então temos que fazer um Set IES Intensity. Intensity Scale, porque é o Intensity Scale que queremos alterar. E agora aqui vamos fazer o Map Range Clamp. E nós já estamos fartos de usar este Node, ok? Vocês lembram-se bem o que isto é. Portanto, aqui no valor principal, ou no valor de Input, vai ser a bateria atual. E agora para efeitos demonstrativos, é a bateria mínima e depois a bateria máxima. Ok? E vocês já sabem que dependendo do valor, deste valor aqui, o Output vai ser entre 0 e 1, porque 1 é a minha intensidade que eu tenho atualmente, portanto aqui. Portanto, 1 é a lanterna ligada com a potência máxima e 0 é a luz desligada, ok? E agora o que acontece se eu fizer isto assim? Não acontece nada, porque nós vamos ter que chamar estas funções na perda de bateria. Portanto, vou puxar isto para a frente. Portanto, aqui vamos chamar esta função, intensidade de luz, ok? Vamos ter que chamar também aqui. Portanto, vamos chamar também aqui. Precisamos também aqui no ganho de bateria adicional, ok? Temos que adicionar a todos os estados. Depois de adicionarmos a nossa intensidade de luz, a nossa função, ao nosso perda de bateria, ganho de bateria, ok? E no nosso toggle da lanterna. Vamos testar, mas para testar temos que mudar este delta, perda de bateria. Vamos meter uma coisa muito mais pequena, por exemplo 0.1, para ser a perda de bateria muito mais rápida. Se eu ligar a luz, ele perde a energia. Portanto, eu vou apanhar aqui as nossas pilhas. Nem deu para perceber e vou usar. Já está a 100%. Ai, ok. Vou apanhar a pilha. Vou aqui para este cantinho escuro. Vou usar. Agora, se ligar, ok? Vocês vão ver quanto menos energia eu tenho, a intensidade de luz muda, ok? Até se desliga. Obviamente, nós não queremos isto, porque não é assim que uma lanterna funciona, não é? Ela não começa logo a notar-se que está a perder luz, ok? De acordo com a perda de bateria. Não. Só a um certo nível é que perdemos. Então, eu vou aqui, vou voltar à intensidade de luz. Em vez de meter a bateria máxima, vou apagar aqui e vou meter a percentagem. Portanto, eu quero que ele só comece a perder luz aos 30%, por exemplo. Chega ali aos 30% de bateria, de energia, e aí é que a luz começa a fazer um fade, ok? Vou apanhar aqui isto, vou utilizar, vou correr para o canto. Portanto, sempre com a mesma intensidade, ok? Está sempre com a intensidade a 1. E quando chegar ali do lado esquerdo aos 30%, aí sim vamos começar a perder. Tuma. E agora sim, vamos começar a perder. É assim que eu quero, mas não quero nos 30, até quero tipo nos 10, por exemplo. E, obviamente, que este delta perda não vai ser 0.1, vai ser... Eu não sei quanto é que estava, vai... Estava 5, acho eu, vou meter a... Vou meter a 1. Mas não se esqueçam que isto não é um simulador de... Portanto, a energia está sempre com a mesma intensidade. E quando chegar aos 10%, ok? Vou meter um bocadinho mais rápido para se notar melhor. A 10%, mas vou meter aqui a parte de bateria 0.5, vai. Vamos aqui para o canto. Temos a intensidade máxima. E quando chegar ali, aos 10, ele vai começar a decair em... A decair em luminosidade. Hoje estou um bocado encravado, peço desculpa por isso. E agora a luz vai decaindo devagarinho. Ok? Continua rápido, mas... O nosso jogo não vai ter esta velocidade de perda, portanto... Vamos meter, por exemplo, assim. Ok? Portanto, espero que tenham gostado. Aliás, até posso testar outra vez. A categoria atual, em vez de meter 50%, mementa 11. E agora vai perder 1. E agora, devagarinho... Vai perdendo intensidade 9, 8. Ok? Espero que tenham gostado. Este foi um episódio rápido, só para dar um bocadinho mais de realismo à nossa lanterna. Mexam com os valores da cor do vosso jogo. Lembrem-se, não metam a intensidade luz a cair muito rapidamente, porque depois vai se tornar um simulador de apanhar pilhas. Ok? Espero que tenham gostado. Obrigado aos Patreon. Obrigado à malta do YouTube. Mete like, subscribe. Essas foram todas. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço.